Hoje eu vou revelar para você cinco segredos poderosos para tornar as suas orações ainda mais fortes em Deus. São cinco segredos revelados na oração da manhã de hoje, a qual eu vou passar para você e vai tornar as suas orações mais eficientes e mais poderosas. Será muito forte o que Deus vai falar contigo nesta manhã. Escute esta oração. Deus vai falar contigo poderosamente. As tuas orações serão ainda mais poderosas em Deus, capaz de realizar milagres, expulsar o mal, repreender o inimigo e trazer grandes resultados para a sua vida. O tema da mensagem da oração da manhã de hoje é Os Segredos da Oração Poderosa. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Deus colocou no meu coração falar sobre esse tema tão necessário, tão importante para as nossas vidas. Os Segredos da Oração. Eu vou te ensinar, revelar para você através da Palavra de Deus como as suas orações podem ficar ainda mais fortes. Nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento por mais um dia de vida e, em seguida, vamos estar lendo a Palavra de Deus e vai ser muito forte o que Deus vai falar com você nesta manhã. Vamos orar nesse momento? Oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo da verdade, nós te agradecemos por mais um dia de vida na Tua presença. Gratidão é a Palavra dos nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Nós consagramos esse dia ao Senhor e te pedimos que a Tua bênção esteja constantemente nas nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus e todos digam amém e graças a Deus. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Como eu falei no começo desta oração, hoje vamos falar sobre cinco segredos que tornará suas orações ainda mais poderosas, ainda mais fortes e eficientes, promovendo grandes resultados de milagres, de curas, de libertação. Se for colocado em prática esses cinco segredos, as tuas orações vão ficar ainda mais fortes. As suas orações já são fortes e vão ficar ainda mais fortes através desses cinco segredos extraordinários que eu vou revelar para vocês na manhã de hoje. Cada palavra que será mencionada vai ser de grande importância para a tua vida. É muito importante você escutar por completo todo este vídeo, toda esta live de oração. Vai fortalecer demais a sua fé e você vai aprender quais são os cinco segredos mais poderosos para tornar as nossas orações ainda mais eficientes para a glória de Deus. Eu gostaria que todos vocês digitassem esta frase aqui nos comentários. Os segredos da oração na minha vida. Por gentileza, digita esta frase nos comentários para confirmar esta mensagem da manhã de hoje. Os segredos da oração na minha vida. Repetindo, os segredos da oração na minha vida. E são cinco segredos que eu quero passar, revelar para vocês nesta manhã. Vamos começar pelo primeiro. Eu vou colocar aqui na tela o primeiro segredo que torna a nossa oração eficiente. Então, por isso, já clica no botão gostei. Se é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as orações deste canal. E eu peço a todos que também compartilhem esta oração para mais pessoas. Possa ser que este primeiro segredo seja algo muito óbvio. Algo que você até já sabe. Mas é importante eu te explicar de forma ainda mais detalhada. Vamos ler o texto bíblico? O primeiro segredo que torna as nossas orações ainda mais poderosas é uma oração cheia de fé. Esse é o primeiro segredo. Uma oração cheia de fé. Eu sei que pode parecer óbvio, pode ser algo evidente, mas eu preciso explicar alguns detalhes da oração da fé. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11 e no verso de número 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui é uma principal chave, um principal segredo da oração. É acreditar que Deus vai recompensar a sua busca. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus a qual nós lemos agora. No momento que nós vamos orar, crendo de todo o coração que seremos recompensados com aquela busca que estamos fazendo, isso torna a oração mais eficiente, porque Deus se agrada da fé. Por isso que o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que está buscando a Deus precisa crer, crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos crer que existe uma recompensa e isso não é uma troca. Isso é um resultado de uma ação. Toda ação provoca uma reação. Se você pega algo pesado e joga para cima, esse algo pesado vai subir e vai descer. É a lei da gravidade. Toda ação provoca uma reação. São, repetindo, toda ação provoca uma reação. Então, no momento que você ora crente que vai ser recompensado e recompensada, automaticamente você está tendo uma ação de fé. E esta ação de fé produz, gera um resultado de milagre. Quando você conversa com Deus e pede algo a Deus, seja material, seja espiritual, e no momento que você acredita de todo o coração que haverá resposta, haverá resultado na sua oração, isso abre uma porta no céu. E esta porta no céu faz descer sobre nós a recompensa da oração. Então, o primeiro segredo da oração é uma oração cheia de fé. Então, quando o nosso coração está cheio de fé, o nosso coração está quebrantado. O coração quebrantado é um coração sensível à voz do Espírito Santo. E no momento que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós conseguimos acessar aquilo que o Espírito Santo de Deus está sentindo. Ou seja, o Espírito Santo guia as palavras da nossa boca. Olha só que interessante. A partir do momento que nós oramos com fé, acreditando que o Senhor nos escuta e recompensa aqueles que buscam, automaticamente, o Espírito Santo conduz as nossas palavras, conduz as nossas emoções para fazermos a oração certeira, para pedirmos aquilo que já está no coração de Deus. Eu vou repetir essa frase. O Espírito Santo direciona o nosso coração para pedir aquilo que já está no coração de Deus. Então, quando a gente pede a Deus aquilo que já está no coração dele, isso é forte demais. Isso é poderoso demais. Porque o acesso fica ainda muito mais dinâmico, eficiente na oração. Então, o primeiro segredo aqui revelado é a oração cheia de fé. E quando nós compreendemos que o Senhor recompensa as nossas orações com bênçãos, com milagres e com vitórias. Quando você for orar, já ore acreditando na vitória. quando você for pedir a Deus um milagre, já ore agradecendo o milagre. Quando você pedir a Deus uma casa, você que mora de aluguel e deseja comprar a sua casa própria, e você está pedindo a Deus a casa própria, já peça a Deus agradecendo por essa conquista. seja material ou espiritual, seja uma casa, um carro, seja a libertação de um ente querido, a libertação de um filho, a libertação de um esposo, de uma esposa, a transformação de alguém, seja qual for o que você está pedindo para Deus. No momento que você ora com fé, acreditando que já recebeu, algo diferente acontece. Então, já ore acreditando que a bênção já é sua, já ore acreditando que o milagre já é seu, que a vitória já foi concedida e todos os obstáculos já foram repreendidos. Isto é uma oração cheia de fé. Orar já acreditando na cura, orar já acreditando no milagre, orar já acreditando que a barreira caiu por terra, orar já acreditando que Deus já entrou com salvação, com libertação, com transformação e que todas as bênçãos já foi concretizadas sobre a sua vida. a bênção já é sua. Você já ora nesta fé, nesse sentimento. Este é o primeiro segredo para uma oração poderosa em Deus. Vamos para o segundo segredo? Vou colocar aqui na tela o segundo segredo de uma oração poderosa. em segundo lugar, o que torna uma oração poderosa em Deus é a oração secreta. Mateus capítulo 6, verso 6, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só o que Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha só que lindo estas palavras de Jesus. aqui nós podemos encontrar um grande e poderoso segredo da oração. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que nós precisamos muitas das vezes nos separar para a oração. O que é oração em secreto? É aquela oração que ninguém sabe que você está orando. Você entra no quarto, fecha a porta e conversa secretamente com Deus. Conversa em pensamentos ou conversa falando baixinho e você conversa com Deus em secreto, só você e ele. Glória a Deus, é tão bom. Nossa, como é bom demais essa oração em secreto, hein? Quem tem experiência com o Espírito Santo sabe que estas orações em secreto, ela tem um poder gigantesco, aquela oração que ninguém vê, é só você e Deus. Deus e você, que maravilha! Só você e Deus dentro do quarto, conversando como dois amigos. aí você fala com Deus, Deus, eu estou aqui em secreto, aí Deus fala pra você, minha filha, meu filho, eu estou aqui também em secreto para ouvir a tua voz. Porque note o que o texto diz, eu vou colocar mais uma vez aqui, Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto, o recompensará, ou seja, Deus está vendo as orações secretas quando ninguém está vendo. Então esta oração, ela é eficiente, ela é poderosa e este é o segundo segredo de uma oração poderosíssima. tem um poder gigantesco. Agora vamos para o terceiro segredo revelado? Eu vou revelar para você agora o terceiro segredo. Vou colocar aqui na tela para juntos conhecermos o terceiro segredo. O terceiro segredo é oração em grupo. É o que a gente está fazendo aqui agora. Quando nós oramos na internet aqui, todo mundo junto, esta é a oração em grupo, que você pode fazer também em secreto. Você pode ouvir secretamente ou pode ouvir com a sua família ou pode ouvir com os seus amigos. Esta oração que você está ouvindo agora, você pode ouvir sozinha, sozinho, você pode ouvir com seu esposo, com a sua esposa, você pode ouvir na sua casa com seus filhos. Então, a oração em grupo é o terceiro segredo. Olha só o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 12, verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Sabe, aconteceu uma situação difícil na vida de Pedro, e Pedro, ele foi preso. preso porque estava pregando o evangelho. Havia uma perseguição muito, muito violenta naquela época de Pedro. Então, não se podia pregar o evangelho, não se podia falar de Jesus. Então, havia uma perseguição contra os cristãos naquela época, uma perseguição muito violenta, muito violenta. e por esta razão, Pedro, o pastor da igreja, Pedro era o pastor daquela igreja, ele foi preso porque estava pregando a palavra de Deus. Mas a igreja se reuniu, a igreja se reuniu, a igreja se uniu, fizeram uma aliança de oração, todos juntos, um grupo, começou a orar por Pedro. Eu fico até imaginando como era aquela oração, era mais ou menos assim, Senhor, livra Pedro da prisão, Senhor, livra o teu servo da prisão, livra o teu filho. Enquanto Pedro estava preso, a igreja em grupo orava, 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 meu Deus do céu, vocês não tem noção, nós não temos noção, o quão forte é as nossas orações unidas, Salmo capítulo 133 verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de arão, ou seja, existe uma preciosidade, existe um poder, existe um poder incrível, quando nós nos reunimos para orar, gente, o inferno estremece, os demônios saem correndo, quando nós nos unimos para orar, alguém pode dizer assim, mas pastor, esta oração é na internet, não tem problema, Deus é Deus de perto, Deus de longe, o mesmo Deus que está aqui comigo, ele está aí contigo, e quando juntos nos reunimos para orar, o inferno inteiro estremece, a bíblia diz que a oração de um justo, de quantos justos? um justo, a oração de um justo pode muito os seus efeitos, imagine a oração de vários orando pela mesma causa, orando pelo mesmo propósito, sabe o que Deus fez na vida de Pedro? quando a igreja orava, Deus enviou um anjo forte e libertou Pedro da cadeia, deixa eu te falar algo que Deus me traz aqui para te dizer, Deus está dizendo para pessoas aqui que as nossas orações estão chegando até o trono de Deus e Deus já enviou anjos naquela situação escuta o que Deus está falando contigo naquela situação minha filha meu filho diz o senhor para ti naquela situação que tu sabe bem o que é eu já enviei o meu anjo para quebrar o laço desfazer as amarras e para liberar a vitória que está trancada toda vitória todo milagre que está trancado no mundo do espírito o anjo do senhor está quebrando as amarras agora enquanto eu estou profetizando esta palavra nesta manhã Deus está enviando um anjo forte e quebrando as amarras e liberando todas as vitórias e bençãos no mundo espiritual para sua vida para sua casa para sua família enquanto a igreja orava Deus enviava o anjo glória meu Deus chega eu me emociono eu fico emocionado com isso enquanto a igreja estava orando bendito seja o nome do senhor enquanto a igreja orava Deus mandava um anjo forte um anjo forte para libertar Pedro da prisão este é o poder da oração em grupo quando juntos oramos a oração secreta é poderosa mas a oração em grupo tem um poder um poder gigantesco que move o mundo espiritual porque quando a igreja estava orando Deus estava movendo o mundo espiritual anjos estavam se movendo ao favor de Pedro vamos agora para o quarto segredo o quarto segredo da oração eu vou revelar para você agora o quarto segredo que torna as nossas orações ainda mais potentes na presença de Deus amém vou colocar aqui na tela o quarto segredo que torna as nossas orações poderosas é a oração intercessória olha só o que a bíblia diz em Jó 42 10 depois que Jó orou por seus amigos Jó fez o que Jó orou por seus amigos depois que Jó orou por seus amigos o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes glória a Deus por esta palavra eu vejo um mistério aqui nesta palavra no verso 10 de Jó 42 depois que Jó orou por seus amigos aí Deus tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes sabe muita gente prega sobre a história de Jó que Jó sofreu que Jó passou por problemas de saúde Jó perdeu filhos Jó perdeu as riquezas as fortunas que tinha muitas pessoas pregam sobre Jó mas esquece desse verso 10 porque Deus só deu tudo em dobro para Jó quando Jó começou a interceder a orar pelos amigos dele amigos esses que duvidaram de Jó que duvidaram da retidão de Jó que duvidaram da pessoa de Jó mas Jó intercedeu pelos amigos no momento que Jó intercede ora pelos amigos Deus concede a Jó tudo em dobro ou seja a vitória de Jó estava atrelada a oração que ele iria fazer pelos amigos no momento que ele ora pelos amigos Deus dá tudo em dobro para Jó o que eu aprendo aqui no momento que eu intercedo eu oro por você Deus me dá tudo em dobro então orar pelas pessoas gera prosperidade orar pelas pessoas gera milagres orar pelas pessoas gera bençãos então ore você que é mãe ore pelos seus filhos você que é pai ore pelos seus filhos você que é esposo é esposa ore pelo seu esposo ore pela sua esposa eu sei que você já ora eu sei que você já intercede por sua família ore pelos seus amigos ore pelos missionários ore pelos pastores ore pelos bispos ore pelos apóstolos profetas ore por todo mundo ore pelas pessoas carentes ore pelas pessoas que estão nos hospitais enfermos ore pelas pessoas no momento que nós oramos pelas pessoas que precisam de um milagre Deus nos recompensa em dobro olha só que incrível isso tem muita gente que está só orando por si né Senhor me dá vitória Senhor me dá milagre Senhor me dá vitória Senhor me dá milagre só orando para si Senhor me abençoa Senhor me prospera não é errado escuta deixa eu te ensinar deixa eu te explicar não é errado você orar por você não é errado você pode orar por você mas quando você ora pelas pessoas Deus se agrada disso porque isso é amar o próximo como a si mesmo quando eu oro pelas pessoas isso isso é um sinal que eu estou amando o meu semelhante porque eu estou desejando para ele tudo de bom eu estou desejando para ele saúde eu estou desejando para ele prosperidade eu estou desejando para o meu próximo alegria felicidade libertação na família então quando você intercede pelos outros você só ganha ore por você mas ore também ore pelas pessoas que estão doentes nos hospitais ore pelas pessoas que estão necessitadas ore pelas famílias que estão em luto ore pelas pessoas que estão passando problemas sentimentais e emocionais então quando você intercede mesmo você precisando porque deixa eu te fazer uma pergunta quem mais precisava de um milagre Jó ou os amigos de Jó uma pergunta válida tá bom quem mais precisava de um milagre Jó ou os amigos de Jó a resposta é Jó quem mais precisava de um milagre era Jó porque Jó estava doente Jó tinha perdido tudo e os amigos de Jó estavam bem os amigos de Jó estavam saudáveis os amigos de Jó estavam vivendo bem mas Jó estava em uma situação crítica mas mesmo na prova aleluia mesmo mesmo na dificuldade olha olha só Jó na prova na luta doente sofrendo olha só o que Jó faz vamos ler de novo vou colocar aqui na tela Jó 42 10 depois 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 que Jó orou por seus amigos o senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro tudo o que tinha antes ou seja Jó recebeu riqueza em dobro saúde em dobro família em dobro Jó recebeu tudo 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 em dobro mas isso só aconteceu depois que ele orou pelos seus amigos então orar pelos outros é isso interceder é isso mesmo machucada mesmo machucado mesmo ferido mesmo com a alma triste mesmo assim você está orando orando pelas pessoas que estão ao seu redor então você pode estar orando pela sua família orando pelos seus amigos orando pelos seus vizinhos orando pelas pessoas mesmo que você se sinta fraca mesmo que você se sinta fraco mesmo que você se sinta machucada machucado por causa das provas da vida mesmo que você esteja passando por perseguições por lutas por calunhas mesmo que o seu coração esteja dolorido por causa das lutas mesmo assim ore por você mas ore também pelo seu próximo desejo bem para eles e ore dizendo Deus abençoa 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 eu eu sei eu sei que você precisa de oração tem pessoas me ouvindo agora que precisa muito de oração porque você está sem força está se sentindo fraca fraco tem pessoas me ouvindo aqui eu sei que essa palavra não é para todos o que eu vou dizer agora eu sei que não é para todos mas tem pessoas aqui que por causa das lutas por causa das dificuldades você tem sentido uma fraqueza um cansaço espiritual você tem sentido desânimo as forças para orar tem se esgotado mas mesmo assim mesmo assim continue mesmo assim ore ore pelas pessoas ore por sua família porque assim como Deus fez na vida de Jó Deus vai fazer por você também mas também não esqueça de orar por você é o segredo aqui que eu disse agora há pouco entra no teu quarto e ora por ti também ora pelos outros e ora por você antes de você orar pelos outros faça uma oração por você exemplo senhor me abençoa me capacita me reveste com teu poder me dá força me dá graça me dá ânimo me ajuda Jesus realiza o milagre você orou por você agora você vai orar pelos outros senhor abençoa minha família abençoa os meus parentes de perto abençoa os meus parentes de longe abençoa todos que estão ao meu redor Deus eu posso estar machucado posso estar triste mas eu oro por todos que estão perto de mim e estão também longe de mim abençoa liberta cura salva livra defende e realiza o milagre ou seja você orou por você e orou pelo seu próximo também amém então é assim orar pelas pessoas faz bem orar pelas pessoas é bom demais então vamos interceder uns pelos outros eu oro por você você ora por mim e não esqueça de orar por mim também não viu é ore por mim também ore pelo seu pastor aqui ore por todos os pastores bispos profetas missionários todos aqueles que levam a palavra de Deus e ore por você ou seja você pode orar por você e orar por todos que estão ao seu redor amém esse foi o quarto segredo e agora vamos para o quinto e último segredo para concluirmos a mensagem de hoje eu vou colocar aqui na tela o quinto segredo para tornar as nossas orações ainda mais fortes e poderosas em Deus vamos ver aqui o quinto segredo é tenha uma vida de oração diária oração diária orar todos os dias daniel capítulo 6 verso 10 três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus daniel capítulo 6 verso 10 daniel daniel orava três vezes por dia este é o quinto segredo revelado hoje aqui para você que torna as nossas orações ainda mais poderosas daniel orava de manhã daniel orava de tarde daniel orava de noite a vida de daniel era uma vida de oração alguém pode perguntar ah mas daniel não trabalhava sim ele trabalhava ele trabalhava na babilônia ele trabalhava para o rei e mesmo assim ele encontrava tempo para orar vou repetir mais uma vez daniel era servo do rei de babilônia ele trabalhava em babilônia e mesmo com a vida atarefada mesmo com a vida cheia de atividade mesmo com a vida cheia de compromissos mesmo assim daniel orava de manhã orava de tarde e orava de noite de manhã daniel estava orando de tarde daniel estava orando de noite daniel estava orando alguém pode dizer para você ah você só vive orando não se preocupe com as críticas não se preocupe com as críticas daqueles que abrem a boca para dizer só vive orando só vive orando é a vida do cristão é orando é oração é louvor é adoração é jejum é palavra de deus é se enchendo da presença do senhor então oração 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 de manhã oração de tarde oração de noite o dia tem 24 horas 7 horas 8 horas é de sono né tem pessoas que dormem só 6 horas de sono então sobra muitas e muitas horas então dá para reservar um tempinho vai lavando os pratos e vai conversando com deus ouvindo louvor adorando vai lavando a roupa e vai conversando com deus sabe vai fazendo as coisas dentro de casa varrendo a casa ou trabalhando no computador e vai escutando bota um fone de ouvido vai ouvindo a oração vai ouvindo a pregação vai se enchendo de deus se enchendo de deus tem condição tem como tem 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 como orar três vezes por dia então este era o segredo de uma vida poderosa e espiritual de oração na vida de daniel daniel era um homem forte na presença de deus porque ele orava três vezes por dia eu sei que tem gente aqui me ouvindo agora que você ora o dia inteiro está sempre ouvindo louvor orações pregações e parabéns continue buscando a presença do senhor é possível ter uma rotina de trabalho cuidar da casa cuidar da esposa cuidar do esposo cuidar dos filhos cuidar da família e sobrar bastante tempo para orar não se preocupe com as críticas continue orando então para resumir para concluirmos com chave de ouro número um oração cheia de fé número dois oração secreta número três oração em grupo número quatro oração intercessória e número cinco oração diária esses são cinco segredos revelados para você nesta manhã para tornar as nossas orações ainda mais poderosas em deus gostou da palavra gostou desse ensinamento bíblico espero que você tenha gostado se você gostou clica no botão gostei compartilha para mais alguém outras pessoas precisam também aprender da palavra do senhor muito obrigado por acompanhar até aqui nesse momento vamos fazer uma oração para concluirmos a oração da manhã de hoje não esqueça de enviar a sua oferta aqueles que ajudam na obra do senhor certamente deus ajudará de forma poderosa especial oremos a deus nesse instante soberano deus e eterno pai criador dos céus e também de toda a terra na tua presença papai querido pai amado pai glorioso na tua presença aqui estamos mais uma vez e queremos te agradecer por este dia por esse amanhecer que o senhor abençoe o teu povo com paz que o senhor abençoe o teu povo com vitória que o senhor abençoe o teu povo com bênçãos multiplicadas vindas da tua graça do teu amor e do teu favor nos ajuda senhor a colocar em prática esses segredos revelados na manhã de hoje que o senhor venha nos ajudar a termos uma vida de oração e que as nossas orações venham a chegar sempre ao teu coração e o teu nome seja glorificado abençoa cada um com saúde com libertação com transformação que a tua bênção que o teu favor que a tua graça divina esteja em cada vida em cada coração para a glória do teu nome senhor quebra as barreiras desfaz os embaraços e concede a vitória para o teu povo no nome de Jesus eu te peço ó senhor que todos os bloqueios sejam repreendidos no nome de Jesus eu apresento o senhor aqueles que estão enfermos doentes que o senhor visite agora com a cura trazendo a saúde eu apresento aqueles que estão passando uma crise financeira que o senhor venha restaurar a vida financeira prosperando cada dia mais e mais Jesus por misericórdia eu oro eu intercedo eu te peço por cada um que está passando problemas sentimentais emocionais espirituais familiar que o senhor abençoe em todas as áreas de todas as maneiras que as doze bênçãos de vitória seja sobre cada um de nós e o teu nome seja glorificado no milagre faz o milagre senhor na vida de todos e glorifica o teu nome nós oramos te pedimos e te agradecemos no nome do pai do filho e do espírito santo no nome de Jesus amém e graças a Deus graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus e lembre-se você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus e a bênção do senhor está sobre a sua vida hoje e sempre um grande abraço no seu coração tenha um bom dia de muita paz e muita felicidade a paz do senhor Jesus que Deus te abençoe sempre amém 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 Obrigado.